Todo problema tem a sua utilidade, todo desafio tem a sua funcionalidade e tem uma serventia para a nossa vida. As tradições filosóficas clássicas, antigas, diziam que todo desafio guardava em si uma propriedade de apontar a direção, eram como bússolas. Ou seja, como é que isso funciona? Se eu tenho, por exemplo, se eu sou uma pessoa que fico irritado com muita facilidade, uma pessoa que não tem um controle emocional apurado e qualquer situação, qualquer coisa que saia do programado me irrita bastante. Imaginemos que eu sou uma pessoa assim e eu peço a vida ou eu me conscientizo que isso não é uma boa característica e que eu quero e preciso mudar essa característica. A pergunta é, você acha que as situações da vida vão acontecer no intuito de serem situações que sempre vão te deixar em paz, tranquilas, situações que não vão apresentar um desafio? Muito pelo contrário, a partir do momento que a gente decide fazer uma mudança, decide algo, tem uma percepção e toma uma decisão, o universo com a sua inteligência própria nos ajuda a concluir, a ir ao encontro desse objetivo. Então vão ser apresentadas cada vez mais situações desafiadoras, num grau maior, para que você tenha a oportunidade de treinar aquele ponto que você precisa treinar. É realmente como um personal trainer, a vida se coloca dessa maneira. E portanto, dessa maneira, ela te dá a oportunidade de você superar aquele desafio, superar aquela falha, superar aquela característica, superar aquilo que você precisa, quer e deseja transformar. Então, da próxima vez que um desafio aparecer para você, seja no campo da saúde, no campo emocional, no campo financeiro, agradeça, porque a vida está te trazendo uma oportunidade de treinar, de se fazer mais forte, de superar, de transformar. O mesmo acontece com a sua comunicação, todas as vezes que você for posto, ou for posta numa situação de ter que apresentar um trabalho, de ter que fazer uma negociação, de ter que falar para uma plateia, agradeça. É a vida te dando uma oportunidade de desenvolver a sua comunicação, que, lembrem-se, é a ferramenta mais importante da humanidade. Porque histórias conectam pessoas a ideias. Não tenha medo. Tá com medo? Vai com medo mesmo.